Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha Mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. A Virgem Maria e o Diabo nos Exorcismos, Francesco Bamonte. Capítulo 2 – A Possessão Diabólica No livro Possessões Diabólicas e Exorcismo, descrevi longa e pormenorizadamente os critérios de discernimento para distinguir uma possessão diabólica real de doenças psíquicas ou manifestações de origem natural. Portanto, convida que se consulte aquele texto para uma informação pormenorizada sobre essa manifestação da ação extraordinária do demônio. A experiência mariana que desejo tratar situa-se explicitamente no contexto do ministério dos exorcismos e do caminho de libertação dos nossos irmãos e irmãs que, ajudados pelo exorcista, devem enfrentar a luta dramática e pessoal da possessão diabólica. Aqui, limito-me a sintetizar o que afirmei naquele livro, para ajudar o leitor a compreender melhor o contexto em que se insere a obra de Nossa Senhora. A possessão diabólica não é um desdobramento da personalidade, como acontece no caso da doença psíquica. É, ao contrário, uma espécie de substituição temporária da pessoa, durante a qual se estabelece o domínio despótico, brutal e violento de um espírito demoníaco, ou ainda mais do que um, que opera através da pessoa, fazendo com que ela fale e haja como ele quer, sem que ela possa resistir. Em geral, nos casos de possessão diabólica, a pessoa entra em transe, o rosto deforma-se, frequentemente as pupilas deslocam-se completamente, ou quase para baixo, ou para cima do globo ocular, e os olhos aparecem total ou parcialmente brancos. Mais raramente acontece que as pupilas, embora não desapareçam, rondam velozmente ou permanecem imóveis, ou até tornam-se semelhantes às de serpente. Enquanto a cavidade orbital assume uma cor vermelha o fogo. Ao mesmo tempo, frequentemente a pessoa fica bloqueada, porque o demônio reage violentamente através dela, gritando cheio de raiva e de ódio, frases deste gênero. Quando o demônio é obrigado a manifestar-se abertamente, nem sempre acontece imediatamente. Por vezes aparecem os sinais que o ritual dos exorcismos, o ritual romano e também o novo ritual, enumeram nas indicações sobre o discernimento, isto é, falar corretamente línguas desconhecidas ou compreender quem as fala, conhecer fatos distantes ou desconhecidos, mostrar forças superiores à idade e à condição natural da pessoa. No número 3 das normas, o ritual romano elenca estes sinais, introduzindo-os com as palavras seguintes. Podem ser sinais da presença do demônio, sublinhando que, embora podendo não ser necessariamente origem diabólica numa presença demoníaca, contudo manifestam-se frequentemente nos casos de possessão. O ritual romano, que se inspirou numa experiência secular, depois de ter enumerado os três sinais anteriores, acrescenta e outros fenômenos deste gênero que, quanto mais numerosos forem, tanto mais indicativos serão, deixando o campo aberto às possibilidades de muitas outras manifestações da ação extraordinária do demônio, além dos três fenômenos apresentados. Entre todos, o primeiro sinal é uma aversão violenta ao sagrado que o ritual romano não menciona expressamente, considerando-o provavelmente óbvio. Em vez dele, o novo ritual dos exorcismos apresenta-o explicitamente no número 16 das considerações gerais do modo seguinte. Por isso, é também necessário estar atento a outros sinais, sobretudo de ordem moral e espiritual, que revelam de forma diferente a intervenção diabólica. Podem ser uma forte aversão a Deus, a Santíssima Pessoa de Jesus, a Bem-Aventurada Virgem Maria, aos santos, a Igreja, a Palavra de Deus, as realidades sagradas, sobretudo nos sacramentos e as imagens sagradas. Todavia, perante certas manifestações, o exorcista não deve, de modo nenhum, avaliar os sinais com superficialidade, mas sempre com extrema cautela e prudência. Quando estas manifestações se associam a fenômenos ou comportamentos que não podem ser atribuídos à capacidade da pessoa, não sendo expressões da sua personalidade, então a ação do demônio pode tornar-se uma certeza moral. Por isso, para chegar em um discernimento mais profundo, muitos exorcistas adotam o critério de verificar se a manifestação de aversão ao sagrado, de forma incrível ou de línguas desconhecidas, se associa também ao fenômeno do conhecimento de coisas completamente ignoradas pela pessoa. Por exemplo, a reação a relíquias ou a objetos benzidos, mostrar que compreende ou até fala línguas que a pessoa não conhece, a reação violenta ao exorcismo feito em silêncio e, em particular, as ordens imperativas dadas mentalmente, etc. Em geral, estes sinais estão sempre ligados a outras manifestações do demônio através da pessoa possuída. Umas vezes, um timbre de voz mais grave, tenebroso, rouco ou então baritante, baritonante, outras vezes estridente ou metálico. Nalgumas, o demônio gane como um cão ou ruge como um leão. Noutros, sibila como uma serpente, chegando a assumir os seus movimentos coleantes. Às vezes, mas raramente, também se verifica o fenômeno da levitação que tanto pode acontecer durante um exorcismo como durante uma manifestação de possessão fora do exorcismo. Outra manifestação típica do demônio nas pessoas possessas é a mudança imediata de expressão, passando repentinamente de uma atitude impávida e provocadora, arrogante, sarcástica e de palavras cheias de insultos e ameaças a uma atitude suplicante e retraída, precisamente de quem se sente intimidada e dominada por uma autoridade suprema. Ou então, passa de sorrisinhos, brejeiros e risadas irônicas e pérfidas a tremores e espanto. Além disso, os demônios, através da pessoa possessa, insultam e tentam agredir os presentes, sobretudo o exorcista. Outras vezes, tentam fugir dele, cospem, injuriam, ameaçam e amaldiçoam, dizendo palavras blasfêmas e grosseiras. Por vezes, todas estas manifestações são acompanhadas por arrancos de vômito ou espuma lançada pela boca da pessoa atormentada. Por fim, outro fenômeno que também pode acontecer durante o exorcismo, o da materialização de objetos. A experiência comum de vários exorcistas testemunha que no corpo da pessoa ou perto dela, podem aparecer objetos como pedaços de correntes, pedras, caracóis de cabelos, vidros, pedaços de tecido, carne, flores, cordas, anéis, brincos e outras coisas, entre as mais variadas, que a pessoa pode até vomitar. Estes objetos são os que serviram para a confecção do malefício. Ordinariamente saem pela boca, mas nem sempre provém do estômago da pessoa. Isto explica o porquê de o processo nunca sofrer danos físicos. Mesmo quando, por exemplo, saem grandes pedaços de vidro, de fato, no instante em que sai pela boca acontece uma ação de transfer do objeto sobre o qual se operou um rito oculto, em geral este fenômeno é sinal da libertação progressiva da pessoa. No entanto, a libertação não está necessária e exclusivamente ligada a estas manifestações. Sobre as causas que podem estar na origem da possessão diabólica e sobre os remédios sugeridos, o leitor pode consultar o texto que atrás mencionei. Amém, fia-te. Amém, fia-te.